A Carol Conca saiu, morreu o Big Brother, tá meio morto. A gente vai tirar o Tiago Lá e botar a Sônia Abrão pra apresentar as coisas. Até uma morrida, é isso. Tá vendo? Engraçadinho do Maurício Meirelles, só pode ser. Que coisa é essa? Eu quero falar com ele, eu sei que vocês estavam atrás dele pra mim. E aí, conseguiram? Cadê o Maurício? Alô, Maurício? Alô, Maurício? Olá, pessoal, tudo bem, Sônia? Pessoal, como vai, Tiago? Como é que vocês estão? Nós estamos bem, você que não vai ficar agora, porque eu quero acertar as coisas. Que história é essa? É, é uma piada que eu fiz, que é uma repercutida. Já peço desculpas, né, de antemão, a minha jornada não é essa. Eu peço, por favor, pra você não me colocar na geladeira, porque você não vai conseguir colocar alguém que já tá na geladeira dentro de uma geladeira. Então, assim, você vai ter que tirar o Tiago Life. Então, por favor, não me faça isso, só que já tá complicada a minha situação. Já tá muito complicada a sua situação, tá certo. Isso é um stand-up que você tá fazendo, você me botou nesse pacote, eu não sei porquê, era só a piada mesmo. É, na verdade é o seguinte, eu queria aproveitar, ao invés de a gente ficar falando de piada que deu errado, de um selamento que a gente tá vivendo nesse momento, posso falar um negócio, eu vou mudar aqui o protocolo, eu posso pedir um emprego pra vocês? É sério, eu tô falando sério. Tá sem emprego, Maurício. Eu tava pedindo muito, eu quero muito, eu tava vendo você, Sônia, você tem muito mechã, vocês estão com muita, cara, parabéns. Eu vejo aí uma quantidade de mechã muito legal, e eu tô, cara, eu tô com meu filho, criança, de três anos, correndo pela casa, é cachorro, eu preciso sair de casa um pouco, me dá um emprego, eu tô falando sério. Olha, esse departamento não é comigo, deixa eu ver. Pode ser, você participar do Megacenha? Isso eu posso te arrumar, porque você vai bater um bom no Marcelo do Carvalho. Não, 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 pera, 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 não, pera, 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 você conseguiria, tá ao vivo, né? Tá ao vivo? Pode ser, sei lá. Você consegue pedir pro Marcelo pra eu fazer o Megacenha? Consigo. Eu juro que eu vou ter um milhado pra pedir um emprego pra ele. Consigo, consigo. Se eu te conseguir o Megacenha, você cria coragem, pede emprego pra ele. Cara, sensacional. E aí ele podia fazer qualquer dinheiro que eu ganhei, é que o dinheiro vai pra outra pessoa. Eu tenho que ir com uma pessoa famosa pra ela ganhar dinheiro pra mim. Ah, tá. Isso a gente acerta por aí, tá? Não, mas é sério, você consegue mesmo? Pessoal que tá me ouvindo aí, eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar. Se alguém puder dar um programa pra mim, pessoal da RedeTV, pessoal do Cogumelo do Sol, quiser me ajudar, dói. Tá bom, essa parte também não é comigo, mas Megacenha eu consigo. Eu falo com o Marcelo. O diretor fala com o Marcelo. Por favor, sério, eu juro que eu vou, ele nunca me chamou, eu quero muito ir lá e, pelo menos, eu peço pra ele o emprego, porque a RedeTV é a única coisa que eu não fali ainda. Então, tá certo. Maurício, valeu realmente o papo. Espero te encontrar por aqui, nos corredores da nossa RedeTV, tá? Que você consiga o emprego que você tanto quer. Um beijo. Cara, começa agora a campanha, Maurício Meirelles na RedeTV, eu vou fazer essa campanha. Chá com a gente, tá? Ó, super beijo, e vê se me esquece, tá? Tchau. Tá bom, tá bom. Beijo a todos.